O Fael e o Cuca, será que vai demorar para esquecer essa eliminação? Mais um pouco do treinador Alvinegro. O Sacha entrou para ser uma referência maior, o Hulk estava saindo muito da área para o lado. O Nátio entrou para dar essa qualidade do lado do Jair, que adiantamos o Jair. O Zaratio vem de uma recuperação de lesão. Então, infelizmente o Arana não pôde continuar, senão era mais uma opção que a gente tinha de fazer alguma outra troca. E a ideia era o Pedrinho para o jogo e perdemos de fazer essa troca. Na verdade, não tivemos a competência para vencer a partida. Essa é a palavra-chave. Muitos jogadores que são os diferenciais hoje não tiveram numa grande noite, infelizmente. O Galo tem, ano que vem, um ano maravilhoso. Tem a inauguração, a estreia de um estádio, coisa que é um sonho para todos. E não pode o Galo ficar fora de uma Libertadores para a realização desse sonho. Vamos reunir com a comissão, com a diretoria, com o Rodrigo, e encontrar o melhor caminho para que a gente possa acabar o ano da melhor forma. Não é nem achismo, é obrigação chegar. Entre os primeiros é obrigação chegar. Vocês vão priorizar o brasileiro agora. Agora é só o brasileiro que importa. Agora eu posso rir, gente. Eu distraio demais. Desde que o Kuka saiu do Atlético, eu não tinha ficado tão chateado com a saída dele como ontem. Porque eu olhei para o banco do Palmeiras e tinha um treinador com dois anos e meio de trabalho que mostrou que a continuidade faz diferença. Ele tinha, como diria o presidente Josias, total controle da situação ali. Ele sabia como se comportar, qual peça a contar, já testou mil e uma esquemas. Ele tinha continuidade, não passou por turbulência nenhuma e não teve o trabalho dele que é rompido nas mãos do treinador. Fez total diferença a favor do Palmeiras. Olha, desculpa. E a prova disso é que quando ele fica com a menos, o time é tão bem entrosado que ele não precisa mexer. Não, o Curitiba está cogitando. Ele reposiciona as peças dentro de campo e segura. Eu falei no pós-jogo exatamente isso. Com a bola rolando, ele muda todas as peças, pelo menos até ir para o vestiário, para ter controle ali do jogo. O Curitiba já está cogitando entrar com nove contra o Atlético, porque, sabe, com o Atlético, ele precisa entrar com o oito e ganhar o tempo.